E senhora Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria, doutora Paula Martins, ainda que tivesse razão em tudo o que disse, se tem um conflito com mais de 30 obstetras no seu hospital, que é o maior hospital do país, já se devia ter demitido ou já devia ter sido demitida porque está a encerrar um dos serviços mais importantes deste país numa das áreas mais carenciadas. E mais bizarro, mais sinistro ainda, é qual é a conclusão desta história. Pergunto-lhe, finalmente, se já teve conhecimento de que vários profissionais do Departamento de Obstetrícia pediram os papéis para a rescisão e se isso não a incomoda. E pergunto-lhe, se mesmo que o seu plano corra certo, do ponto de vista das obras, se acha que vai ter algum médico nesse maior bloco de partos do país daqui a um ano, depois de enviar mais de três dezenas de obstetras do Santa Maria para o privado, porque os desrespeita, porque não dialoga com eles, porque tem uma posição autoritária. Está a construir um bloco de partos para depois o concessionar a um privado? Para a rescisão e se inscreva no canal.